Opa! Segue aqui nossos produtos, tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado. Somos especializados em sistemas de rádio comunicação, radiodifusão, né? Para antenas e outras coisas, cabos, e para sistemas celulares, com antena indoor, outdoor, cargas de RF, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho aqui das nossas antenas aqui, ó. Essa aqui é uma antena em parceria nossa aqui com o Aquário, antena para PX. Nós vendemos também base, né? Tem outros vídeos nossos aí para uso em dipolo, uma antena compacta para uso dipolo, tá? Para uso móvel com base magnética também. Temos nossa antena aqui, ó, também, ó. É uma antena dual band, alta qualidade, vou colocar aqui, deixa eu destacar ela aqui, né, ó. Alta qualidade, tá? Você pode usar ela no seu HT móvel aqui com o uso do adaptador, uso fixo ou uso no veicular, tá bom? Essa antena que ela possui aqui é 1,5 dB em VHF e 5,5, né, quase 6 dB em UHF, tá? Uma antena dual band, para uso contínuo, suporta 200 watts, tá bom, gente? E tem a nossa linha aqui de cargas de RF, ó. É uma carga aqui, essa aqui, no caso aqui, de 250 watts. Nós temos a versão de 100, 150, 250 watts, tal. O conector N de entrada aqui e o conector fêmea, que é um BNC fêmea, tá? Para você ligar aqui, ou direto no celuloscópio para ver a modulação AM, ou monitor de serviço, analisador de espectro para ver a portadora, aí a qualidade, se tem expulsos harmônicos, tá? Aqui sai uma saída maior que 30 dB, não é 30 dB de atenuação, tá? Maior que 30. E é isso aí, ó. Tem a versão aqui compacta para bancada, né, para você colocar na maleta de ferramenta de teste aí, usar como para transporte, né, ó, para usar na bancada. Essa versão também possui aqui, ó, um atenuadorzinho aqui, ó, muito legal, né? Saída atenuada aqui. E tem a versão sem saída atenuada, ó. São produtos de alta qualidade, feito para durar, uso profissional. E com garantia de mais de um ano aí, tá bom, gente? Basta guardar nota fiscal aí. Vou ligar para a gente aí, ó. Outra versão aqui sem atenuador, tá? Outras versões de perfis também, ó. Tem essa versão com atenuador também. Esse mesmo atenuador que nós montamos aqui, tá, ó. Esse aqui também suporta aqui de... Desde 50 watts até 250 watts, tá? Essa versão aqui a gente limitou ela em 150 watts. E para 250 watts, o irmãozinho dele é um pouquinho maior, ó. A gente vê o dissipador aqui, ó. É um pouquinho maior, tá? E quanto maior a potência, maior a área de dissipação, tá? Esse aqui é de 200 watts, só o conector N também, tá, ó. Ó, viu o perfil de frente, ó. Esse perfil aqui de frente. Aqui ele é mais baixo, né? Mas ele tem mais áreas de dissipação. E esse aqui é compacto. Temos a linha de balões também, para redes de telefonia, tá? E1, T1. Divisores para projetos indoors, VHF, UHF, ó. De 1 para 3, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 5. Bom, gente. Muito obrigado aí por perder um pouquinho do seu tempo aí por ver nossos vídeos, tá? Um abraço aí, espero que tenha gostado aí, ó. Gostou aí, inscreva-se no nosso canal. Tem esse produto de alta qualidade, tá? E bom desempenho. E deixe seu joinha aqui, ajudou bastante, hein? Muito obrigado, um abraço aí e conte com a gente aí. Qualquer dúvida aí, ó, deixe sua pergunta aqui. Será um prazer em poder ajudar. Se a gente souber, é claro, né? Ninguém é todo da verdade. Um abração aí e até a próxima aí. Valeu.